Olá Devei-me num barco com rumo Em direção ao teu amor Levo uma mão cheia de histórias Pra contar o que tiver valor E sempre sem ter um amor E deixe seu coração E por isso eu mesmo vou em frente E canto esta canção Às vezes é difícil ter esperança E viver a ilusão A força que me dás E que eu recebo a ser desta paixão Quero estar contigo até amanhecer Venho para te dar a minha mão Falo sobre tudo contigo, meu amor Nunca te vou deixar presa ao chão Sempre assumir ter um amor For a first time And I feel amazing too Everything is awesome And I feel like I'm loving I hope I feel like this For eternity Yeah Yeah And I feel like I'm loving 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 And I feel like I'm loving